Anbima apresenta Mercado de Capitais Episódio 1 – Setor Imobiliário Sabia que o mercado de capitais é uma opção tanto para empresas do setor imobiliário que precisam captar recursos, quanto para quem quer investir nesse segmento? Conheça alguns dos principais instrumentos desse mercado. Os fundos de investimento imobiliário investem em imóveis ou papéis ligados ao setor e têm cotas negociadas na Bolsa de Valores. As cotas que vão serem negociadas na Bolsa facilita a negociação, dado que você tem um preço a mercado e você, via as corretoras de investimento, consegue colocar o seu desejo de vender ou comprar a cota num valor que você determinar e vai ser feita a negociação num valor justo, caso alguém queira comercializar essas cotas também. Sem dúvida é bom para quem quer diversificar, porque um fundo imobiliário é um condomínio de investimento, onde vários investidores se juntam para investir de forma coletiva naquele conjunto de ativos. Já os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, são instrumentos de captação direta de recursos via mercado de capitais. Além de ajudarem a financiar as empresas, eles podem ser uma opção para investidores que querem diversificar suas aplicações. Os CRIs são os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Eles são títulos de renda fixa, eles são obrigatoriamente emitidos por uma companhia securitizadora, que é uma empresa não financeira e que ela é responsável por comprar recebíveis, créditos, de determinada instituição e transformá-los num ativo que vai ser negociado com investidores. O retorno geralmente é mais alto, existe uma liquidez superior aos outros títulos de renda fixa, além da isenção fiscal, que ela é super importante, tanto no recebimento dos juros quanto no seu ganho de capital. Vamos entender melhor como esses instrumentos funcionam. O mercado de fundos de investimento imobiliário cresceu muito na última década. Você faz o investimento em conjunto com outros investidores. Isso tem a vantagem de você não precisar de um capital muito alto para fazer o investimento e também facilita na liquidez depois no mercado secundário, se você quiser se desfazer desse investimento. Todo tipo de imóvel pode compor o patrimônio de um fundo. Os imóveis logísticos, os centros de distribuição, mas conforme o mercado for evoluindo, hoje tem bastante fundo que compra shopping center, tem fundo que compra unidades residenciais, seja para venda, seja para alocação. Então, é um imóvel, ele pode estar no patrimônio do fundo e a renda daquele imóvel vai compor o rendimento daquele investidor. Ele pode tanto comprar um imóvel já pronto, ele pode investir num fundo que vai desenvolver um projeto, dinamizando toda a cadeia do setor. Ele pode comprar títulos de crédito. É mais uma fonte de investimento que pode ser feito para movimentar um setor que é super importante na economia do país. Existem dois tipos de fundos imobiliários, os fundos de tijolo e os fundos de papel. O fundo de tijolo, ele compra ativos reais, ele compra imóveis, podendo ser casas, apartamentos, hotéis, shopping center. Então, ele vira proprietário daqueles ativos e a renda daqueles fundos nada mais é do que o rendimento gerado por aqueles ativos. Venda dos imóveis, aluguel dos imóveis, a própria receita de operação de um hotel ou de um shopping. Já o fundo de papel, ele compra valores imobiliários. O investidor consegue, com o volume financeiro podendo ser pequeno, investir em uma variedade maior de ativos, além dele contar com o gestor e com uma equipe especializada para selecionar e monitorar os investimentos que são feitos. O primeiro passo para investir em fundos imobiliários é procurar uma corretora de valores. Quem decide onde o dinheiro do investidor vai ser alocado é o gestor do fundo. É importante consultar especialistas ao fazer um investimento para entender que tipo de investimento e ver se o fundo vai se focar. Para entender também o risco e o retorno que você vai ter nesse investimento. Veja como os CRIs funcionam na prática. Quando a gente pega uma incorporadora que constrói um prédio e ela vai vendendo todos aqueles apartamentos durante a obra. Essa empresa precisa de recurso, seja para terminar aquela obra, seja para começar uma outra, a incorporadora. Então ela vende esses recebíveis, essa carteira de recebíveis para uma securitizadora. A securitizadora empacota aqueles recebíveis de um CRI e vende o CRI no mercado. Com o dinheiro que o investidor paga, ela paga para a incorporadora que coloca o dinheiro no bolso e vai conduzir sua obra. E aqueles recebíveis passam a ser administrados pela securitizadora. Então cada um dos compradores dos imóveis, quando pagar a sua parcela, paga para a securitizadora. E esse é o recurso que a securitizadora usa para pagar os investidores. Ou seja, os investidores vão receber na medida que os compradores dos imóveis vão pagando. Viu só? O mercado de capitais faz a ponte entre quem precisa de recursos para financiar seus projetos e quem tem dinheiro para investir neles. O setor imobiliário conta com os fundos imobiliários e CRI como instrumentos de captação. Mercado de capitais. Quem conhece, investe. Bom para você. Bom para os negócios. Bom para o país. Comentos. 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 Comentos.